Olá, tudo bem? Eu sou a Débita do canal Cultura na Prática e hoje nós vamos fazer, a pedido da Marizu Iti, né? Cortar só a manga godê e vou pregar uma manguinha godê também numa blusinha infantil. Solta a vinheta! Então, gente, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês dar like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, pra quando sair vídeo novo você tá sempre acompanhando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e aos meus 4 mil inscritos que eu tô muito maravilhada. Muito obrigada, viu? Continue se inscrevendo, tá bom? Que eu tô muito feliz e muito like, ó! Muito, muito, muito like e se inscrever no canal, tá bom? Então, gente, agora nós vamos atender o pedido da Marizu Iti, né? Que ela pediu pra gente ensinar ela a fazer manga godê. Eu vou ensinar a fazer, cortando as mangas godê e ainda vou pregar uma manga godê numa blusinha infantil. Vamos lá? Tá? Então, né? Eu tô aqui na mesa com essa blusa, só o molde, né? E eu vou mostrar, hoje o assunto é manga, né? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá essa manga, ela é uma manga godê. Ó, ela é uma manga godê. Não dá muito pra vocês perceberem, porque ela, o fundo do tecido é preto. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Ó, tá com duas partes, igual tá lá. E aqui vocês vão cortar, tem a numeração dela. Ela é uma GG. Ela tem 55 de busto aqui. E ela tem de altura, na parte da frente, 55. Na parte das costas, ela tem 61. E a manga dela, eu vou passar a altura da cava, aonde vai aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó. Aqui, a parte de trás tá com 18. E a parte da frente com 17. Essa manga, ela é cortada godê. E aqui, ela tá com... A primeira parte da manga tá com 14. A outra parte da manga tá com 17. Ela aberta é assim, ó. Ela é uma godê, ó. Tá vendo? Com duas partes. Dá pra você perceber que aqui tá preso. Na hora de costurar, você vai prender. Essa aqui é o decote. Que vocês vão pregar aqui. E aqui, ela tem esse decotezinho aqui, ó. Tá? Aqui já tá uma blusa pronta. Que é igual eu mostrei pra você. Tô mostrando pra meus príncipes, pra minhas princesas, tá? Esse modelinho de blusa, ó. Tá vendo? Não dá pra vocês verem direito. Porque é em preto. Mas aqui, ó. O decote. Aqui as mangas. As mangas é com duas partes, né? Aqui tá a cavinha dela. Essa daqui, a cava tá com 8 centímetros daqui depois da manga. Tá bom? Então, essa é uma manga godê. Que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? Então, essa é uma dos modelos que vocês estão vendo. Mas eu vou mostrar mais modelos de godê pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar a pedido da escrita, né? Igual eu já falei o nome dela. É o modelo que ela vê como é que corta uma manga godê. Eu vou cortar. Eu deixei pra cortar. Ela vendo, né? E vocês vendo meus príncipes e princesas, né? Aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar aqui, né? E vou cortar pra vocês verem uma manga godê. É aqui, ó. Eu dou bem esse pedaço de pano aqui. Vocês pegam um pano quadrado, tá? Ó, vou mostrar pra vocês essa manga. O pedaço de pôr no tecido. Quanto que vocês podem pegar de tecido. De comprimento aqui. Trinta e seis por quarenta. Pode ser. Aí você dobra no meio assim, ó. Traversado, tá? Traversado, ó. Ó. Vocês põem travessado. Aqui, ó. Tá vendo? Travessou. E aqui vocês vão fazer assim, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Aqui vai ficar debaixo do braço. Aqui é a cava. E aqui vocês vão cortar uma manga godê, ó. Tá? Aqui, ó. Essa manga é godê. O godê fica do tamanho que você quer. Você não é obrigado a cortar um godê só, porque eu mostrei esse tamanho aqui pra vocês. Vocês cortaram um godê do tamanho que tá aqui. Essa é um godê. Aqui, ó. É debaixo do braço, ó. Aqui é o tamanho do braço, né? Que vai ficar com... Aqui, ó. É... Quatro centímetros. E aqui é a cava. Só que toda a cava tem uma parte menor que a da frente, ó. Tá vendo? Você tira um pouquinho aqui, ó. Na parte da frente. Tá vendo? E essa parte aqui, ela é uma manga godê. Tá vendo? Aqui você costura, né? E essa parte aqui você vai pôr na blusa. E essa parte aqui, se você quiser deixar maior, menor, quem vai mandar no godê é você. Vamos deixá-la bem arredondadinha, pra você gravar bem como que é um godê. Tá bom? Ó. Esse aqui é um godê. Pronto. Essa manga aqui, eu vou mostrar pra vocês quanto que ela tá de comprimento aqui, ó. Ela tá 30, né? E quando ela desce aqui pro meio da manga 24, até ela terminar lá embaixo com 9 centímetros. É um godê, tá bom? Essa é outra manga que eu tô mostrando pra vocês. Agora, eu vou mostrar outra manga godê pra vocês. Agora, eu vou mostrar infantil, mas vocês podem fazer em tamanho adulto. Esse aqui é um godê, ó. Tá vendo? A manguinha godê. Como é que nós cortamos essa manga? Você pega um pedaço de papel, aqui, ó. Você dobra esse pedaço de papel atravessado, também, né? Aqui, ó. Pra você ficar bem à vontade aqui, ó. Tá vendo? Aí, você pega esse aqui e você põe assim, ó. Seja pra adulto ou pra criança. Você faz a modelagem aqui, ó. Aí, você corta aqui, ó. Esse também é um godê, ó. Tá vendo? Aqui. Igual eu vou fazer pra essa brusinha, né? Você corta aqui um godêzinho assim. Eu vou fazer direitinho, tirar esse papel, pra você ver, ó. Ó. Viu como ficou aqui? Esse aqui é um godê, ó. Aí, você vai cortar a cava. Ó. A cavinha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um godê também, ó. Ó. Esse aqui é um godê. Você viu que ficou o meio, como se fosse um V no meio, né? Mas não é. Você ajeita direitinho aqui, ó. Tá vendo? Bem acertadinho. Ó. Pode acertar que tá na mão mesmo. Você pega um pedaço de pano, sem... Um pedaço de papel sem compromisso. E você faz esse godê aqui, ó. Você vai pôr aqui, quer ver? Vou mostrar pra você direitinho. Em cima da brusinha, onde eu vou pregar. Olha. Esse aqui é um manguinha godê. Agora, eu vou cortar a manga, eu vou pregar pra você ver, tá bom? Vou cortar no tecido. Ó. Você pega aqui, dois pedacinhos de pano no meio aqui, ó. Pra sair as duas manguinhas já prontas, né? Ó. Provei mais um pedacinho de pano. Aqui, ó. Aqui. Aí você vai pôr aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pode cortar até aberto. Se você quiser. Vamos pôr aqui, fica melhor. Você corta assim, ó. Quer ver? Deixa eu tirar um pedaço do pano pra você ver aqui. Pronto. Cortou. Aqui corta um pedacinho de pano quadrado. Aqui, ó. Você cortou um pedaço. É infantil essa daqui. Pra criança de três anos, quatro anos, cinco anos. Aí você põe atravessado. Tá vendo que esse biquinho tá atravessado? Ó. Aí você vai cortar aqui. Quadrado. É assim, aqui, ó. É assim, aqui, ó. É assim, aqui, ó. Isso aqui é uma manga, viu? Manguinha Godet. Nós vamos lá na máquina pregar essa manga. Vamos lá? Então, né? Agora eu já tô aqui na máquina e eu vou pegar... Vou pregar essa manguinha numa blusinha infantil tamanho 4, que é uma manguinha Godet também. E você pode fazer essa... Essa manga pra adulto. Tá bom? Tem vários tipos de Godet. Vocês podem fazer o pedido de vocês. Que tudo que tiver no meu alcance em Godet e em manga, que vocês precisar, a gente põe pra vocês. Tá bom? Agora eu vou pegar aqui, meio a meio, e vou pregar essa manga. Pronto. Vou pregar aqui. Vocês podem se inscrever no canal, podem ver os vídeos. Se você tiver dúvida, vai ter bastante vídeo de manga também, eu pregando outras mangas. Vocês podem acompanhar. Vou pregar essa manguinha, tá vendo? Aqui eu tô deixando esse tanto aqui pra debaixo do braço, né? Aqui fica na cavinha, né? Da manga. Agora eu vou pregar essa manguinha pra vocês verem, pra depois nós verem como vai ficar esse Godezinho dela, né? Aqui. Tem aquela manga copo, né? Que a gente chama. Aquela também que a gente chama engana pastor, que não tem nada de enganar ninguém, porque tá na cara, né? E tem essa daqui. Essa já é um Godezinho, tá? Meninos e meninas. Meus príncipes e princesas do Brasil e do universo. Tá bom? Você mete direitinho. Tá bom? Aqui, ó. Ela é uma manga rápida de fazer e bonitinha, né? Onde se fala de babado, é bonito. Babado franzido, babado godê, babado vazê, né? Tudo quanto é tipo de babado é bonito. É nas saias, nos vestidos, nas blusas. E agora, tá em alta, né? Babado nas roupas, tá usando bastante agora. Tem muitas blusinhas de babado, vestido de babado, saia com babado, tudo com babado. É... Boris, né? Com babado também tem. Tudo quanto é moda, agora tem babado. Graças a Deus. Voltou o tempo quando eu era menina. Que as meninas vestiam muito roupa de babado. Quer dizer, então, sinal que é bom e bonito, né? Não sai de linha. Né? E é bom roupa quando não sai de linha porque você tá sempre na moda. Agora, você vai aqui nessa outra manguinha que você já pregou, né? E você mede aqui, ó. Pra não sair uma maior do que outra, tá vendo? Aqui, ó. Faça tudo na medida direitinho pra você não tá desmanchando costura, tá, minha linda? E meus lindos também, tá? Você mede tudo direitinho aqui também. Vem na outra manguinha aqui, mede, ó. Tá vendo? Faz as medidas bem acertadinhas pra não tá... Depois você dizer assim, ah, mas ficou maior do que outro. A vez que eu... Essa tecida aqui, ele tem bastante elastano, né? Então, o tecido que tem elastano, a gente tem que ter cuidado na hora de costurar. É diferente de tecido prânio. Porque o tecido prânio, ele não abre mão, né? Ele não abre mão. Você cortou aquela largura, é aquela largura. É tanto que essa brusa que eu cortei, que tá o molde dela pra vocês acompanhar, ela é um AGG, tá? E vocês podem acompanhar o molde dela aí, as numerações dela que eu deixei pra vocês, que vai dar pra vocês fazer, tá bom? Pode cortar lá o tamanho da cava, da manga, de tudo que você vai ver, como vai ficar bonita, tá? Vocês podem acompanhar. Aqui, já tá terminando já. Pra vocês verem como é que vai ficar. tem bastante elastano, viu? Muito, muito mesmo. Bastante. Então, agora, eu vou lá na mesa mostrar essa blusinha pra vocês. Eu não vou, ela não vai ficar pronta. Meu objetivo hoje é mostrar como que se põe a manguinha, né? Pra vocês. Então, vou mostrar lá na mesa pra vocês. Vamos lá? Então, eu tô aqui na mesa, pra mostrar essa manguinha pra vocês. Igual eu falei, você pode fazer no zigue-zague, você pode fazer na overlock. Se for tecido plano, você pode fazer a barrinha dela. Do contrário, você pode passar na overlock ou fazer um zigue-zague assim, dobradinha aqui e passar o zigue-zague nela pra ela ficar bem bonitinha, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela aberta aqui, ó. Essa aqui, ela aberta, costuradinha aqui, viu? Como que ela fica aqui, ó. Ó, essa manguinha fica assim. Ela é uma godê, né? Aqui, ó. Tá vendo como é que ela fica? Ó, bem arredondadinha, né? Só que depois que você fecha ela, que você põe ela assim, ela faz os babadinhos, Tá vendo? Babadinho bem caído. ela fica uma gracinha, fazendo esses babadinhos, que nem vocês estão vendo aí, né? E agora eu vou pôr ela, vou drobar ela pra mostrar pra vocês. Ela é infantil, tamanho 4, mas não tem idade pra pôr essa, fazer essa manguinha não. A criança pode ter 10 anos, pode ter 12 anos, pode ser pra adulto, essa manga é pra todas as idades, tá? É porque eu cortei essa infantil. Então, pra 4 anos, tá bom? Mas ela pode ser qualquer tamanho, tá bom? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o molde. Pra vocês cortarem mais fácil, eu vou explicar aqui pra vocês. Vocês estão vendo? Ó, como é que ela tá? Ela foi cortada aqui como se fosse um V, ó. Se você quiser fazer o globinho todinho, redondinho, quando acabar você pegar a medida aqui pra aqui, né? Dependendo da blusinha que você vai colocar, ela vai ficar com 10 centímetros, né? Aí você pega 10 centímetros por, né, por 11. Aí você faz esse Vzinho aqui, ó. Cortou essa manguinha que é essa gracinha. Tá bom, minhas princesas e meus príncipes? Tá bom? Eu fico feliz quando vocês comentam, né? Vocês fazem o comentário de vocês. Fico muito feliz. Então, é isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu mostrei as outras blusas, os outros modelos. e se vocês quiserem mais modelos e eu tiver, eu passo pra vocês, tá bom? Então, meninos e meninas, o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje é essas mangas Godet, né? A pedido da Marisa Witt, né? Que ela pediu pra nós fazer uns modelos pra ela. Então, nós fizemos, né? E é um prazer muito grande, né? Que nós temos de atender o pedido de vocês. Agora eu vou pedir pra vocês se inscrever, ativar o sininho, dar like, compartilhar, dar bastante like, né? Bastante mesmo, né? E se inscrever no canal e passar pra outras pessoas que eu fico muito feliz quando eu vou olhar que eu sei que vocês estão se inscrevendo. Dizem que não se inscreveram, se inscrevam. E sigam os vídeos. Vou deixar aqui uns vídeos pra vocês assistirem. Assista que vale a pena. Quero agradecer a Deus e os meus inscritos. Muito obrigada pelos 4 mil inscritos. Um beijo do canal Costurei na Prata com Odete. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.